Fala galera, tudo beleza? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo do canal, mas antes de esse vídeo iniciar eu gostaria de pedir a todos para se inscreverem, deixar o like para fortalecer. Estou aqui no fim de semana com a minha popinha, a grande pop 110 e estou nessa paisagem incrível aqui, essa paisagem top e eu já vou explicar onde é essa paisagem, o que é essa paisagem, se eu estou em Chapecó ou não estou, eu sei que eu descobri esse lugar hoje e eu vou dar um rolê nesse lugar e gravar aquele motovlog mostrando natureza para vocês, um lugar bonito demais, demais mesmo, tá? Então vai acompanhando esse vídeo que eu vou retornar para o começo dessa história e eu vou contar do começo, vou mostrar para vocês o que é aqui, o que significa aqui. Vocês vão ficar doido com essa novidade de Chapecó, isso aqui é em Chapecó mesmo, tá galera? Então vou colocar a câmera no capacete e já volto aí com vocês, acompanha esse vídeo porque eu vou mostrar onde é esse lugar incrível, esse lugar sensacional com natureza e essa calma, essa tranquilidade e é próximo do centro galera, isso que é o mais engraçado. Então, pequeno corte, eu já volto aí. Então galera, nada melhor do que começar essa história com essa vista da cidade. Isso mesmo, esse lugar que eu mostrei no início do vídeo é em Chapecó, galera. E é inacreditável, é a primeira vez que eu estou indo ali. Eu vou mostrar do começo para vocês, que é bem importante, sabe? Chego a respirar aliviado ver um lugar desse. Aqui é o Shopping Pátio Chapecó da cidade, pelo lado da Avenida Getúlio Dornelis Vargas, isso mesmo. Vamos ver até para a pista de cá. Subindo aqui a Avenida, começa uma grande história. Avenida, a Avenida era até aqui, galera. Aqui era tudo terra, não tinha nada, não tinha rua. E o tempo foi mudando, sabe? A cidade foi desenvolvendo, as coisas foram melhorando para a cidade. Não é questão de política, mas nós tivemos um ótimo prefeito durante muitos anos e estamos tendo. Esse prefeito continua aqui na cidade. E a cidade foi crescendo cada vez mais, essa demanda por terras, estradas novas foi sendo crescente também. A cidade hoje está com quase 300 mil habitantes. E ela é uma cidade enorme. Vocês vão ver agora, quando eu voltar desse lugar, vocês vão ver o tamanho de Chapecó. Porque ali sim dá para notar esse grande tamanho dela. Aqui foi a terceira etapa da Avenida, né? É o lugar mais recente da Avenida e é esse lugar incrível que eu mostrei agora há pouco para vocês. Tudo asfaltado aqui, uma paisagem sensacional. sensacional. E eu descobri esse lugar hoje, tá galera? Esse lugar já faz dias que está aberto, já faz um tempinho. Eu fiz a descoberta desse lugar hoje. Vocês veem que sensacional que é esse lugar. E ele tem várias estradas, várias ruas, tudo asfaltado, galera. Pensa num negócio doido. Olha só. Aqui é o lugar onde eu estava. Olha essa paisagem. Não é normal isso aqui, cara. Que paisagem linda. Que visual incrível. E eu vou ver hoje com vocês. Eu vou estar conhecendo aqui para baixo, porque eu não conheço esse... Esse asfaltado, essa região aqui, ó. Eu acho que ele não vai por muito tempo, muito longe no caso, porque lá já começa a estrada de chão. Mas aqui, está se formando um belíssimo loteamento no topo da cidade, galera. Vocês têm noção disso? Vamos descer aqui, vamos até o finalzinho. E vamos viver essa natureza. Que natureza incrível. Que lugar incrível, pessoal. Olha que parece que também vai ser aberto mais estradas. A obra ainda está recente, né? Mas assim... Sensacional, sabe? Uma forma sensacional. Olha aquele lago ali. Eu não sei vocês aí, galera. Mas eu, por natureza... Eu sou louco por natureza. Vocês não têm noção. E ali já começa a estrada de chão. Então nós vamos voltar. E nós vamos começar a ver as belas vistas de Chapecó. A bela paisagem vista para o lado da cidade. Para o lado do centro. Para o lado do maior bairro da cidade. Vocês vão ver a vista que tem, galera. É sensacional. Aí a gente consegue ver bem certo o tamanho, a expansão da cidade. E Chapecó está numa evolução constante, sabe? Uma evolução muito grande. Essa evolução não para. Isso é ótimo, sabe? Quem mora aqui, você se sente bem. Agora, vamos ser sinceros comigo, galera. Imagina se eu pudesse... Ou se alguém de vocês pudesse... Ter o poder, a grana... De morar num lugar desse aqui, ó. Comprar um terreno aqui... E viver num lugar desse, galera. Olha a natureza aqui. Olha tudo. Ó, aqui nós temos uma vista. Inclusive, essa estrada aqui, ela deve... Seguir lá para o bairro. Aqui seria o bairro líder, tá? Essa fatia aqui da cidade. É apenas uma fatia da cidade. E vai muito longe para lá. Porque a cidade... Ela sobe, desce, sobe, desce. Tipo, ela é uma cidade assim. Ela tem lugares altos, lugares baixos. Enfim. Vamos subir por aqui, ó. Como eu já desci por lá. E aqui vocês vão ver a maior parte da cidade. Aqui é onde eu estou indo. Aqui é o checkmate do negócio. Olha que lugar sensacional. Aí eu te digo. Se conseguisse comprar um terreno... Aqui, ó, galera. Aqui. Construir uma casa não precisa ser nem um negócio muito chique. Uma casa simples seja uma casa de madeira, velho. Você acordar, ter essa vista aqui, ó. Essa natureza. Aqui é um lugar que não vai ter loucura. Vai ser um lugar tranquilo. Agora que não tem moradias, nada... Pode ser que a galera venha bagunçar um pouco. Feito de semana, se tá uma música e tal. Mas aí eu te digo. Começou a ter umas casas aqui. Vai ficar um lugar muito tranquilo. Muito de boa. Imagina só morar num lugar assim. E é aqui que vem. A maior parada do lugar. Como assim a maior parada, Cristiano? Eu não sei se a câmera consegue registrar o que eu tô enxergando. Mas essa vista aqui é sensacional. Aqui você enxerga toda a cidade. Pra lá você enxerga... Bairro Bela Vista. São Cristóvão. Eflap. A vista ali é muito sensacional. Muito mesmo. Quando eu digo que é muito sensacional, cara. Olha isso. A distância que dá pra enxergar aqui. Pra todos os lugares tem vista. O lugar ficou... Ficou incrível, cara. Eu não sei como pode... Tanta beleza num lugar só. Sensacional, né? Aí eu te pergunto... Como não se encantar por Xepecó, cara? Uma cidade bonita, sim. Olha as vistas. Sensacional. Chega a dar uma emoção, né, galera? Olha só, eu que sempre vivi aqui em Xepecó e eu que sempre morei aqui. Quando eu ia imaginar no passado que teria tudo isso? Que seria tudo isso a cidade? Caramba. A cidade sempre foi, assim, bem desenvolvida, sabe? Mas não era tanto, assim. E agora ficou... Mais sensacional ainda. O cara cumprimentou. Deve ser porque ele tá de pop aí também. Bom, aqui a gente consegue enxergar já a Leopoldo Sander, a nova Leopoldo Sander. Ali no Delta vai ter o elevado da bandeira. Muitos projetos, muita loucura. Cara do céu. Essa cidade aqui faz meu coração bater mais forte. Se um dia eu sair daqui, eu vou sentir muita falta dessa cidade, galera. Muita falta. Eu amo isso aqui. Então é isso aí, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo. Gostou? Se inscreve muito. Deixa o like. Fortalece. E é isso aí. Vamos acelerar, né? Valeu. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho